Eu me humilho Por toda a Tua glória Ainda me escutas Quero viver diante de Ti E da Tua formosura Nada sou, nada tenho Para Te oferecer, Senhor Mas com toda a humildade Aqui estou Apenas cerco Estou disponível Para Te servir Quanto mais eu me coloco ao chão Tu derrama sobre mim a Tua unção E com o Teu óleo santo Vem encher o meu coração O meu vaso hoje aqui vai transportar Já estou prostrado ao chão Para esperar Aguardando o Senhor Para derramar o óleo santo em mim Eu me humilho Aleluia Eu me prostro Diante do Senhor E da Tua majestade Com toda a Tua glória Ainda me escutas Quero viver diante de Ti E da Tua formosura Nada sou, nada tenho Para Te oferecer, Senhor Mas com toda a humildade Aqui estou Apenas cerco Estou disponível Para Te servir Quanto mais eu me coloco ao chão Tu derrama sobre mim a Tua unção E com o Teu óleo santo Vem encher o meu coração O meu vaso hoje aqui vai transportar Já estou prostrado ao chão Para esperar Aguardando o Senhor Para derramar o óleo santo em mim Quanto mais eu me coloco ao chão Tu derrama sobre mim a Tua unção E com o Teu óleo santo Vem encher o meu coração O meu vaso hoje aqui vai transportar Já estou prostrado ao chão Para esperar Aguardando o Senhor Para derramar o óleo santo em mim Aleluia O óleo santo em mim Aleluia O óleo santo em mim O óleo santo em mim O óleo santo em mim